O diálogo revelado agora aconteceu no dia 13 de julho de 2016 e envolve Deltan Dallagnol e o promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Deltan Dallagnol, caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? Sérgio Bruno Cabral Fernandes, que eu saiba não, temos que ver como abordar esse assunto, com cautela. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.